O que aconteceu na pandemia, especialmente agora no pós-pandemia, onde a gente percebe os efeitos que a pandemia causou, especialmente agora falando em termos de saúde mental, a gente vê elevadíssimos índices de depressão, depressões mais graves, transtornos de ansiedade, transtornos de som, transtornos alimentares, aumento muito grande do índice de violência doméstica, um aumento muito significativo nos índices de abuso de álcool e outras drogas. Então, uma série de elementos aí que a gente está vendo hoje, muito consolidadamente os efeitos desse período de pós-pandemia, que atingem diretamente a saúde mental pública, que deveria estar bem estruturada para assistir essas situações, para acolher e absorver esses casos de cuidar dessas pessoas, virou um verdadeiro caos, porque essa demanda aumentou, a busca por atendimento aumentou, e a condição do atendimento e a possibilidade de absorção desses equipamentos não aumentou. Pelo contrário, diminuiu. Pelo contrário, diminuiu.